Vamos todos juntos, toma leite sempre um Pra que ser forte e saudável Toma criança, toma leite sempre um Leite sempre um Leite sempre um Gostoso e nutritivo Leite sempre um Saboroso e natural Leite sempre um O leite da galera Leite sempre um Pedidos 8532759999 Leite sempre um Eu tomo leite sempre um Leite sempre um Leite sempre um Leite sempre um Leite sempre um